Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Everson, montador de móveis profissional. Nesse vídeo eu vou ensinar você a montar este móvel aqui, a Escrivaninha Kali da EJ Móveis. Ficou curioso? Quer saber como monta? Então pegue as suas ferramentas e vem comigo! E aí, pessoal, então vamos para a abertura da caixa. Galera, feita a abertura da caixa, você vai fazer a conferência das peças, para ver se não tem nada danificado. Aqui temos também a ferragem com o manual de montagem. E aqui o tampo. Separado ali as peças, a gente vai fazer a abertura da ferragem. Feita aqui a abertura da ferragem, pessoal, vamos deixar a ferragem aqui no cantinho aqui quietinha. Não tem muita ferragem, ó. Eu dou aqui uma pré-separada. E aqui eu tenho também o manual de montagem. Temos aqui o manual. Então qualquer informação extra que você necessite, você também vai conseguir aqui no manual de montagem. Pessoal, as duas primeiras peças que iremos preparar, são as peças número 2 e número 3, né? Lateral direita e lateral esquerda. Que são essas peças aqui, ó. Essa escrivaninha, ela tem quatro peças, pessoal. Então é bem fácil de você identificar. As duas peças aqui, que são menores aqui em tamanho, são a lateral esquerda e lateral direita. Eu vou preparar uma por vez aqui, para vocês entenderem melhor. Primeiro procedimento, eu vou colocar a cavilha aqui na parte de cima, ó. Eu coloco aqui a cavilha no pré-furo e venho com o martelo, ó. Até a cavilha ficar somente essa cabecinha aí, ó. Colocado aqui a cavilha, eu venho com essa peça aqui, o trapézio. Trapézio, eu vou colocar ele aqui, pessoal, ó. Faço o encaixe e venho com o martelo, ó. Faço o encaixe e venho com o martelo. Bacana, né, pessoal? Olha aqui, ó. Para adiantar o serviço, aqui na parte de baixo, eu já vou colocar a sapatinha, ó. Sapatinha aqui, bem fácil de colocar. Sapatinha com preguinho, ó. Coloco. Venho aqui, ó. Nossa peça aqui, ela está preparada completa, tá, pessoal? Completinha. Agora eu vou preparar a outra lateral. Que eu deixei reservada aqui, ó. Essa lateral aqui, é a mesma coisa, pessoal. É o mesmo procedimento. Então eu venho aqui com a cavilha. Aqui no pré-furo, ó. Coloquei a cavilha. Vou bater aqui o trapézio. Bati o trapézio, pessoal, ó. Eu venho aqui e vou colocar as sapatinhas, ó. Colocar aqui as sapatinhas. Coloquei a sapatinha. As duas laterais estão prontas. Agora eu vou preparar essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Ela está descrita no seu manual como peça número 4. Peça número 4, a trava. O que você tem que preparar aqui, pessoal? Somente o trapézio, ó. De um lado aqui, você vai ver a pré-furação do trapézio. Então eu coloco o trapézio aqui, ó. Todas as peças da nossa escrivaninha, elas já estão montadas, tá, pessoal? Agora, olha que interessante. Eu vou ensinar vocês a montar essa escrivaninha de uma forma bem fácil, tá? Pessoal, olha aqui que interessante. Eu vou ensinar vocês a montar essa escrivaninha de uma forma bem fácil. Aqui eu tenho o tampo, né? Reparem aqui a marcação da cavilha. Que é exatamente a cavilha das laterais. Então agora eu venho com a primeira lateral, pessoal, ó. Olha aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo a cavilha aqui, ó. Ó. Ela vai fazer o encaixe perfeito aqui na pré-furação. Tá vendo, ó. Eu venho aqui, faço o encaixe. Encaixei a cavilha, eu vou vir com esse parafuso aqui, pessoal, ó. O que que eu vou fazer, ó. Aqui é onde eu vou colocar ele, ó. Exatamente aqui no trapézio. Coloquei no trapézio, eu vou vir aqui apertar com a máquina, ó. Lá, ó. Tá vendo, pessoal? Fácil, não? Agora, o que que eu faço? Eu vou vir com a trava aqui, ó. Peça número 4, não é? Pessoal, aqui ela tem uma pré-furação. Se vocês repararem aqui, ó. Tá vendo aqui uma pré-furação, aqui, ó. Essa pré-furação é daqui, ó. Então, pessoal, eu venho aqui, ó. Ó. Vou virar um pouquinho mais a câmera, ela aqui, pra poder pegar a câmera aqui, ó. Ó. Eu vou transpassar o parafuso aqui. Ele vai sair aqui do outro lado, certo? Aí, esse mesmo procedimento eu passo no de baixo aqui, ó. Ó. Saiu. Ó aqui, pessoal, ó. Olha aqui, o pré-furo. Tá exatamente aqui, ó. Com o parafuso. Pessoal, olha aqui, ó. A parte de dentro do parafuso aqui, ó. Ela tá pegando certinho aqui na pré-furação, ó. Tá vendo, ó. Então, você vai virar a sua peça com o trapézio pro lado de dentro da escrivaninha, ó. E aí, eu vou fazer aqui, ó. A primeira pré-rosca, eu faço com a mão aqui, ó. Pra me sentir que o parafuso entrou no pré-furo. Colocado, ó. Eu venho e faço o aperto, ó. Pessoal, apertado aqui os parafusos. Agora, eu vou fazer o outro lado, ó. O outro lado, mesma coisa, pessoal, ó. Vou pegar a lateral aqui. Vou fazer o encaixe aqui na cavilha, ó. Fiz o encaixe aqui da cavilha. Eu já vou vir com o parafuso lateral aqui, ó. Antes de parafusar o trapézio, ó. Encaixo aqui, ó. Ó, faço o aperto. Galera, parafusado aqui as duas laterais. Agora, você vai parafusar o trapézio, ó. Trapézio é esse parafuso aí que tá pegando na sua câmera aqui, ó. Encaixei aqui no trapézio. Agora, eu vou fazer o aperto, ó. Pessoal, eu vou virar aqui agora, ó. A escrivaninha tá montada. O que falta aqui agora é somente colocar os adesivos, ó. Não sei se vocês repararam. Ela é uma escrivaninha de divisor de ambiente, né? Ela tem acabamento dos dois lados, né? Então, para finalizar a montagem, pessoal, eu venho com o adesivo aqui agora e coloco aqui nas laterais, ó. Em cima aqui dos pré-furos, tá? Eu venho aqui do outro lado e coloco os adesivos aqui também, ó. Aí, pessoal, colocados os adesivos, a nossa escrivaninha está montada. Pessoal, e está aqui montado a escrivaninha Kali, da EJ Móveis. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos como este aqui no nosso canal? Se inscreva, deixa o like e até uma próxima. Valeu, galera! Um grande abraço! Fui! Fui!